Hoje, dia 23 de março, o mundo ficou mais pobre, triste, menos inteligente, crítico e criativo. Hoje perdemos Chico Anísio. São raras as pessoas dentro de qualquer profissão e atividade que podem ser chamadas verdadeiramente de gênio. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho é, sem sombra de dúvida, uma delas. Chico não foi só grande, ele foi o maior, ele foi o rei. Nos deixou com 80 anos de idade, 64 de carreira e mais de 200 personagens. Ele era humorista, ator, radialista, diretor, poeta, escritor, pintor. Trabalhou em rádio, cinema, teatro, televisão. Era um artista completo. Durante a década de 60, ele já era considerado o maior, o melhor humorista de todo o Brasil. E assim continuou sendo até hoje e, quiçá, para sempre. Eu sei que para muitos de vocês que são novos, mais novos até que eu, porque para uma carreira tão grande, eu também sou novo, eu não consegui ver tudo do Chico. Pouca coisa se conhece. Provavelmente vocês só viram a Escolhinha do Professor Raimundo ou algumas outras participações. Mas vale a pena vocês buscarem no YouTube muitas dessas obras e geniais criações do Chico. Esse cearense fabuloso promoveu o retorno da Escolhinha do Professor Raimundo, não só porque tinha sido um programa de muito sucesso no passado, mas também porque verificou uma série de gigantes do humor que estavam desempregados e sem espaço na mídia, até mesmo passando algumas dificuldades. Ele chamou esse time de pessoas e fez um dos melhores programas de humor da história da televisão brasileira. Até mesmo se abdicando de ser a estrela, pois se você lembra do programa, vai perceber que o Professor Raimundo não fazia tanto humor, ele era mais escada para fazer com que os outros personagens brilhassem nas suas atuações. Isso é altruísmo. E Chico não era um humorista de falar bobagem, abobrinhas somente para as pessoas rirem. Tinha um viés, uma verve absurdamente pesada e muito importante. Ele criticava, até mesmo na Escolhinha do Professor Raimundo, em todos os episódios, em todo o final, o descaso com a educação e o tamanho do salário dos professores, mostrando toda a sua versatilidade. E que ele não era somente uma pessoa que sabia fazer rir, mas também pensar em outros contextos. Chico tinha, por exemplo, o personagem profeta, que em um dos seus últimos programas da Globo, dava mensagens muito fortes e muito profundas, sem sequer fazer comédia. Com real sabedoria, sempre os elitismo, torices, tiradas baratas, superficiais e fáceis. Chico teria sido cristão por toda a vida, mas sempre foi muito crítico de religiões. Parece que teria, mais recentemente, feito críticas além do normal e teria se declarado, não abertamente, mas indiretamente ateu. Eu não vou aqui levantar essa bandeira, apesar de ser ateu, porque eu acho que isso seria de um oportunismo ridículo. Mas ele deixou, sim, personagens como o Tim Tones, que já naquela época escarneciam de forma inédita personagens como o Edir Macedo e outras criaturas das sombras que tomavam conta da nossa sociedade. Sem falar no outro personagem, também o Divino, que fustigava os horóscopos e outros mercenários da crendice alheia. Além disso, tomou para si uma frase do matemático, filósofo Pascal, que dizia, não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de pensar. Sim, Chico Anís estava nos níveis dos deuses do humor. Chaplin e George Carlin. Eu ouso dizer, e talvez seja porque eu sou brasileiro, mas Chico era maior que eles. Malgas, sua esposa, Lug, Bruno, Niso, os seus sete filhos e dez netos. Eu e milhões de brasileiros dividimos com vocês a dor da perda. Mas principalmente o orgulho e a alegria de ter conhecido e convivido cada um da sua maneira com esse que é não só o maior dos gênios do humor, mas um dos maiores comunicadores da história também. Não vai dar para continuar falando muito, mas eu encerro com as palavras do próprio Chico num programa feito para o Fantástico, que um dos autores foi o meu grande amigo Leonardo Lana, que dizia, o humor é irmão da poesia, o humor é quem denuncia. Eu não tenho a possibilidade de consertar nada, mas eu tenho a obrigação de denunciar tudo, porque essa é a obrigação primeira do humorista. O humor é tudo, até mesmo engraçado. O insubstituível e eterno, Chico Anísio. Obrigado por assistir, gente. Um abraço.